Opa galera, aqui é o Nando Play, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Mini World Hardcore Hoje a gente vai fazer a máquina de oxigênio e andar por aí com o respirador, galera, vai ser muito bom Não se esqueçam aquele like se eu não andei, compartilhem o vídeo com seus amigos E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva pra acompanhar tudo que eu posto aqui no canal, beleza? Bora lá pra mais um episódio Beleza galera, agora prepara, depois de muitos episódios tentando achar os blueprints A gente achou quase todas, não todas Vamos fazer aqui, pelo menos, a máquina de respiração Pra isso a gente vai precisar de alguns itens que eu já peguei tudo A gente precisa de horas cobre, que a gente pegou bastante, tem 26 horas cobre, eu não sei se é o total que eu tenho Petas de hora, mais pedaço de rocha e 8 decks de madeira gine Faz aqui, beleza Seria legal se a gente tivesse dois desse? Seria, mas eu acho que é melhor a gente economizar, viu? Porque a gente não pode se esbanjar demais Eu vou precisar de dois desse daqui Hum... Se não me engano, como é que eu faço o outro aqui? Se não, eu acho que eu tenho que fazer cheio É, tem que ser dois cheios Será que quando ele esvazia a gente não pode mais utilizar? É o que veremos aqui agora Olha, eu tô com bastante gravidade de horas Porque gravidade de horas também dá pra gente fazer outros itens Precisa de semente de horas pra fazer isso daqui E mais gravidade de horas pra fazer essa pistola E resistência Resistência se faz como? Hum, não tenho nada aqui pra fazer isso aqui Eu tenho a linha, mas eu não tenho a areia cinzenta Hum... Então não tem como a gente fazer aqui E nem empuxador pra gente poder andar por aí Mas eu acho que isso aqui não é muito importante pra cá Agora, isso aqui Planta do meio Depois eu quero fazer isso aqui Aonde a gente vai fazer a nossa máquina? Tá de noite, né? Eu tô pensando em fazer ela aqui embaixo A gente nunca usa aqui embaixo E... Eu vou aproveitar e colocar algumas tochas aqui Ah, mas acho que os bichos surgem por aqui Eu não sei Ok, gente Vou colocar aqui Escada, acho que vai ficar bem bonita, hein? Aqui, aqui e aqui Ó, agora sim a gente tem um local pra gente passar Tem que tomar cuidado com os bichos Se eles vierem aqui vai ser problema Então, é só a gente colocar a máquina aqui A máquina vai ficar literalmente aqui no cantinho E também eu vou colocar um bestanque aqui em cima dele Mas não é só isso Eu tô com... Não Eu tenho que pegar um item pra cá No nosso baú Eu preciso dessas madeiras careca-jim E eu não tenho fornalha Eu posso fazer carvão com ela Carvão precisa de terra Ainda bem que eu trouxe terra, galera Fornalha, eu digo Vamos lá Eu vou colocar fornalha aqui embaixo Ai, como eu desço lento Ok Coloca fornalha aqui Eu vou colocar Hum... Sério que essa madeira não pode? Sério Calma Deque de madeira-jim Não vai dar pra colocar aqui? Ai, dá pra gente colocar óleo Então não vai precisar da fornalha? Que interessante Os óleos servem como carvão Não quero usar muito óleo Mas... Bora colocar aqui Pelo menos... A metade E alguns óleos Eu não vou colocar todos E deixa... Encher A gente vai precisar disso aqui O tanque cheio Depois eu coloco o outro Vou aproveitar e coletar mais aqui Galera, eu escutei um barulhinho Eu acho que terminou ali embaixo, viu? Eu vou aproveitar e fazer mais Ah... Terminou E agora? Como é que faz pra gente tirar isso aqui? Tá baixando? Por quê? Ué Deixa eu colocar aqui o outro Beleza É, o tanque de oxigênio está de boa Eu acho que tá enchendo agora esse outro Da hora, galera Conseguimos terminar Mais um Agora a gente vai poder fazer todas as coisas necessárias Vou tirar aqui Porque senão vai ficar gastando Vamos lá Beleza Agora sim Tanque de oxigênio A gente não vai precisar mais Como é que faz pra gente usar isso aqui? Eu já tô usando Estou de boa Estou usando oxigênio Bonitona Ó Olha isso aqui Olha isso aqui Meu oxigênio Tá Eu tô dentro da cúpula, né? Então Não precisa disso aqui Eu acho que ele gasta, galera Eu tenho uma leve impressão De que ele gasta A gente vai ter que fazer mais Olha lá E vai diminuindo aqui também Bom, fiz mais um tanque pra colocar lá Antes que esvazie total Nada aqui em horas é fácil Nada Nada é fácil Tudo é difícil Tá? Tudo é difícil Agora que eu respiro Eu quero fazer umas coisas Mais um tanque de oxigênio Que vai ficar aqui guardado Eu espero que ele não esvazie Agora que a gente tá respirando O ruim é o seguinte Uma coisa que eu percebi Não vou poder usar a minha capa Mas Eu quero transformar Esse lugar aqui embaixo Eu acho que vai ser muito bom Eu posso ir um pouquinho do lado Se eu quiser Eu não sei até onde eu posso Vamos ver até onde A cúpula de oxigênio vai É Dá pra ir bastante Eu quero fazer o local Onde a gente vai plantar Todas essas plantinhas aqui Acho que eu já fiz isso uma vez Mas Não sei se vai ser uma boa Beleza galera Agora é só plantar Olha que legal Fica de outra cor Será que é só plantar Aqui Ou não Se bem que não tem semente daquilo Ou ele Não, ele vai crescendo Eu acho Ou não cresce Vixe galera Não sei Eu tô fazendo aqui Mas eu acho que eu Estou seguindo O meu mesmo erro de antes Como é que planta hein Se eu plantar uma dessa E ela crescer Será que ela gera Mais de uma pra mim Eis a questão Porque não tem semente dela aqui Não sei galera Eu vou plantar aqui Vamos ver no que vai dar Ah é isso mesmo Ela cresce e vira outra Então é assim que a gente colhe Essas plantas Pra gente ter mais Eu vou precisar de bastante delas Pra quê? Porque tem um cara Um vendedor Que está querendo trocar Aquelas conchas Por isso aí Vocês sabem que as conchas São muito importantes E agora Minerar Uma das coisas que eu tava querendo muito minerar Pra poder encontrar Aquele tipo de minério Já que a gente já encontrou Bastante coisa Será que a gente consegue Encontrar aquele outro minério? Eu vou usar essa picareta aqui Pra não usar Essa minha picareta boa Aqui Apesar que demora pra caramba Quebrar isso aqui Vamos nos esforçar A gente tá no 25 de altitude Talvez seja uma boa A gente descer Tem que tomar cuidado Pra gente não Chegar até o fim do mapa Isso é um problema Senão a gente vai morrer É O planeta é quadrado A gente chega até o final do mundo Mas vamos que vamos galera Agora que a gente tem oxigênio Dá mais tempo Pra gente ficar andando por aí E eu acho legal A gente sempre ter Pelo menos Dois oxigênios de reserva Beleza galera Partiu minerar aqui Agora sim Já tá fazendo ali Os oxigênios E eu acho que isso daqui Gasta Ixi Já tá É muito rápido gente É muito rápido Logo eu vou precisar Ficar com menos ox Uma coisa interessante Que agora que eu percebi Que eu lembrei né Os esporos dão visão noturna Autotondiox Então Esse esporo aqui Vai ser muito legal Pra mim agora Pra me dar visão noturna Opa Não é assim que funciona Como é que era? Como é que pega visão noturna? Eu não sou lembrada viu Já que é assim Eu vou fazer um outro lugar Se bem que Não é melhor fazer lá fora Um outro lugar Eu tive que ter pego Vários desses aqui E plantar Aqui fora galera Planta assim ó Planta Quero só ver Isso aí crescer hein Ó Ó Já deu mais aqui Já vou pegar Aproveitar E plantar mais Ó Já tá quase terminando aqui Isso significa Corra Corra Pegue mais um outro Pegue mais um outro Que tá acabando Galerinha Eu percebi uma coisa Que eu não sabia Eu vi isso aqui Baixando Baixando E eu não sabia o porquê Até descobri Olha aqui a redoma Eu estou dentro do oxigênio Eu não preciso de Nada aqui comigo Então essa máquina Também ajuda A você respirar Perto Onde tem Esses tótens Isso é muito bom Mesmo a máquina Estando lá embaixo Ou talvez A máquina Que faz isso Eu acho que é a máquina Que faz isso Não é o tótem Que faz isso Porque Tá vendo aqui Que o limite Tá pra cá Eu deixei mais pra baixo Legal isso galera Então eu posso deixar Vários oxes ali E Eu Não vou ter muitos problemas Basta a gente fazer Uma farm de ox Que eu quero fazer depois Se tudo der certo Para um próximo episódio Tá galera No mais Agora a gente vai ter que comer A gente saiu do campo Do oxigênio Eu estava tentando minerar Mas eu acho que Eu não vou encontrar nada aqui galera Normalmente eu encontro mais Não minerando Andando por aí Será que a picareta Que a gente fez Ela é rápida É Ela é mais rápida Do que isso aqui Mas Melhor que a minha picareta Não é Ah galera Eu desisto É muito difícil Achar os minérios Aqui em horas Pelo menos cobre A gente acha bastante Agora do outro É melhor a gente fazer Troca com velhinho Do que achar Porque Pelo amor É muito difícil Muito difícil mesmo Galera Vamos ver como é que tá Os nossos cogumelos Será que eles cresceram Cresceu Seria legal se a gente pegasse Vários spores De várias cores E colocasse aqui Seria um belo De um desafio Que a gente pode fazer Agora Bora lá Tem um lugar bem perto Se não me engano Para cá Tem É aqui pertinho Então bora lá Nós precisamos dar uma Arrumada nessa moto nossa Olha isso Que que é isso Galera Olha vamos pegar Um pouquinho de cada Que tá bom Azul Amarelo Na verdade aquilo ali É um marrom Amarelo é aquele ali Beleza Peguei Vamos ver mais Rosa a gente já tem A gente não tem vermelha Será que tudo isso Vira um só? Tudo vira um só Então eu tenho Não preciso pegar tudo isso Ele vira um só Então a gente Vai ter sorte De nascer Qualquer cor Ah galera Que da hora Da hora Meu carro vive Indo na mecânica Galera Precisa Dar umas ajeitadas Aqui Tal Ele vai quebrando E a gente vai arrumando Ainda bem que Isso é barato Aqui A única coisa Realmente barata Decente aqui no Minward Bom bora então Plantar bastante Desses aqui De todos Todos que eu acabei De pegar Eu vou plantar Tudo aqui Galera Prepara que aqui Vai ficar bonitão Bom galera Então eu vou ficando Por aqui Infelizmente eu não consegui Achar mais minérios Mas Agora a gente tem O oxigênio Aqui que a gente tem Que sempre está Colocando Os oxos aqui Para a gente ficar Respirando Então seria legal Se a gente colocasse Esses aqui Mais para cima Ou mais ou menos Aqui no meio Para pegar um lugar Legal decente Aqui em cima De oxigênio Então não se esqueça No próximo episódio Eu vou ver se eu faço Uma farm de ox Porque eu já estou cansado De ficar toda hora Eu quebrando E fazendo as coisas É melhor Fazer uma farm Bem legal Para a gente não precisar Se preocupar tanto Com ox Assim Não se esqueça Daquele like Zando abaixo E dá uma conferida Nos vídeos que estão abaixo Na próxima Um grande abraço E fui E foi